Bom vendedor em pandemia, ele investe em ferramentas tecnológicas. Vou repetir, o vendedor antenado, o vendedor antenado, o vendedor antenado que se dá bem na pandemia, ele investe em novas tecnologias. O que são essas novas tecnologias? Pessoal, eu vou falar a real. Para quem está me conhecendo agora, para quem está me conhecendo agora, saiba você que está na frente de um cara que até o ano passado, até o ano passado, gente, eu dei 2 mil palestras presenciais, isso mesmo. Eu tenho mais de 50 mil horas aula de palco. Aula contando palestras, workshop, mentoria, coaching, tudo isso que a moçada está fazendo hoje aí, há 15 anos atrás, o titio aqui de 46 anos já fazia, tá? Então, ano passado, eu dei 130 palestras em convenções de vendas. Aí veio o dia 12 de março, veio a pandemia, e o titio ficou com todas as palestras e cursos cancelados. Isso mesmo. Eu chorei no primeiro dia, eu chorei no segundo dia, mas no terceiro eu comecei, junto com a minha equipe, a digitalizar os meus negócios. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui buscar esse quinto que eu estou passando para vocês. Eu fui buscar novas ferramentas tecnológicas, eu fui digitalizar o meu negócio, eu fui entender como que o meu consumidor comprava o que eu vendo, não só de maneira presencial. Gente, teve palestra que eu dei para 2 mil pessoas numa convenção de vendas, que eu vendi praticamente 200 livros naquela palestra. Foi algo assim surreal. Eu vendi 200 livros naquela palestra. Ou seja, aí da noite para o dia, tudo é perdido. Tudo é cancelado. E detalhe, eu tive que devolver o dinheiro. Cara, então o que é você buscar novas tecnologias? Número um, qual rede social o seu cliente está te procurando? Ele está onde? Ele é um cara do B2C? Então talvez ele pode estar no Instagram e no Facebook? Ele é um cara do B2B? Talvez ele está no LinkedIn, legal. Se você não tem um tal de CRM, busque um Customer Relationship Management, um sistema de gerenciamento do cliente. É muito difícil. Vai estudar, seu Jacu. Não tem essa de difícil. Você vai ter que aprender novas ferramentas. Agora, principalmente, a que eu quero falar para vocês, que é a explosão do planeta Terra. Chama-se, e muitas pessoas estão ignorando esse canal, chama-se WhatsApp. Isso mesmo. André, mas o meu cliente não compra pelo WhatsApp. Eu me arrisco a dizer que ele não compra agora, mas futuramente ele vai poder comprar. Olha só, são quase, são mais de 2 bilhões de pessoas hoje que usam o WhatsApp. Você que usa o WhatsApp hoje, você pode melhorar essa maneira de vender seu WhatsApp. WhatsApp. Tchau.